E de repente aconteceu, isso é uma obra divina Igual de anjo, o rosto dessa menina Corpinho de boneca, vem ser minha Barbie Vou dar ideia antes que meu tempo acabe Por ela eu conserto, cuido dela igual princesa Sem rotina pra manter a chama acesa Ela me faz sentir o que eu não sinto há muito tempo Na verdade, desse jeito, não senti ou não me lembro Toda delicada, assim não me aguento Quero até me ajoelhar e pedir logo em casamento Ela explodiu minha mente, nem sei mais quem eu sou Onde ela me levar, pode crer que eu vou Você me ganha na boa E com você tempo voa E eu quero voar Você me ganha na boa E com você tempo voa E eu quero voar Só quem vê sabe do que eu tô falando Ou será que eu devo estar delirando? Sonhando com flores, beijando você Vivendo noites incríveis que não acabam ao amanhecer Vou te fazer sentir a cada dia mais feliz Te quero como é Não precisa ser atriz Vou amar seus defeitos Te ajudar na fraqueza Quero estar com você Disso tenho certeza Você terá o que quiser Basta ser minha mulher Sempre sonhei com uma garota exatamente como você é Não quero ser piegas Mas vou falar mais Guardei pra você Sentimentos reais Minha vida é muito louca Mas dá pra levar Não aguentava todo dia amanhecer em um bar Cansei de várias mulheres Agora quero só você Não importa o que eu preciso fazer pra te ter Você me ganha na boa E com você o tempo voa E eu quero voar Você me ganha na boa E com você o tempo voa E eu quero voar Depois daquele dia eu nunca mais te esqueci Arrependi de não falar com você Arrependi o que eu mais quero É um dia ver você Vou ter coragem de sobra pra te chamar pra um rolê Quem é você? Porque eu nunca te vi Te idealizo desde o dia em que eu nasci Tenho certeza que ainda vamos nos encontrar E quando isso rolar Sei que vai gostar Você me ganha na boa E com você o tempo voa E eu quero voar Você me ganha na boa E com você o tempo voa E com você o tempo voa E eu quero voar E com você o tempo voa Você me ganha na boa E com você o tempo voa E eu quero voar Se inscreva no canal